Vamos lá, Leonardo fez um dos shows mais emocionantes da carreira. Cantor Leonardo, cantou na festa da sobrinha dele, a Leandra. Sabe quem é a Leandra? Filha do Leandro, irmão do Leonardo. O Leandro que morreu quando essa garotinha tinha apenas 3 anos. E o tio cantou, olha só, na formatura dela. Ela se formou em medicina, Fabiola. É isso, a Leandra Costa. Leandra Costa, falei Costa. Ela fez medicina por causa da doença do pai. Ela escolheu fazer medicina por causa da doença do pai. O Leandro que morreu em 98 por causa de um câncer raro. Aí o tio Leonardo subiu no palco pra cantar, os dois se abraçaram. Gustavo Lima também foi outra atração da festa, vamos ver. Olha aí, imagens, imagens belíssimas aí. O Leonardo participando desse momento importante na vida desta moça. Que legal. Fabiola, é bonita ela, né? Bonita a sobrinha do Leonardo. Muito bonita, muito bonita. Judite, cadê você? Eu tô aqui. Canta aqui uma do Leonardo, vai. O que tá fazendo aí embaixo? Procurando música, mas não achou até agora. Vai. Não conseguiu achar uma música do Leonardo. Olha, tem uma música que eu adoro dele, sabia? Ah, sim, a moça. Sim, a moça, guia do meu próprio coração, guardiando o sonho e da razão. O que que é isso? Tá pegando meu braço? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi essa música. Como você nunca ouvi essa música? Nunca ouvi. Desde quando? Cobra tem braço. Vai nas tradicionais, gente. É, nem falou assim, a moça. É, porque você tem que ficar lendo ali, aí você se confunde. A Judite e o garçom querem sempre fazer o diferente. É, cartão amarelo pra você. O vermelho vem na sequência. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.